Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sara Gontijo aqui, hein? Bora pro vídeo porque hoje eu vou ensinar a vocês como editar um mini-vlog tanto pro Instagram, TikTok, pros shorts aqui. Muito legal e super rápido. Então, vamos lá. Entra aqui no CapCut ou algum outro que você goste, né? Eu vou usar esse daqui, gente. E aí você vai pegar todos os arquivos que você gravou. Comecei nesse. Então, vou selecionar todos, todos, todos pra gente ver aqui. E montar o nosso mini-vlog. Esse não, esse aqui já é outra coisa. Espera carregar. Aí aqui, ó, o primeiro corte que eu vou fazer vai ser aqui. Vou fechar um pouquinho. Porque eu, tipo, eu acendi a luz. Então, vou começar bem aqui. Eu acho que trabalhar com um segundo, gente, tá muito bom. Então, aqui, ó, vou pegar aqui. Eu gosto de arrastar assim pra cortar. Fica, eu acho melhor. Acendeu a luz. Vou botar um pouquinho mais. Porque aqui, ó, eu vou mostrar a roupa. E aí, na hora que for pra estralar, eu corto e apago. Porque aí eu vou vir bem aqui já no... No pontinho certo. Então, vai ficar assim, assim. Vá cortando e encaixando um vídeo no outro. Não, aqui pode pegar um pouquinho, quase estralando já. Só essa transição mesmo. Não precisa de mais, tá? Aqui eu fui treinar, então vou pegar só essa primeira parte até aqui em cima. Apaga. Aqui eu fui fazer outro exercício. Ah, esse daqui tá errado. É esse. Vídeos menores facilitam na hora da edição. Vou pegar a parte que tá descendo, clico e apago um pouquinho. Venho, apago. Esse daqui tá vendo que ficou grande? Mas qualquer coisa a gente apaga, diminui um pouco depois. Deixa eu voltar aqui. É, eu gosto de torno de um segundo mesmo. Subi de novo aqui. Porque eu quis assim, tá? E aqui, subi de frente. Só. E o resto pode apagar. Continuando. Vou pegar bem na hora de subir também. Subiu. Não tem segredo, é só cortar. Apaguei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Aí esse daqui. Corto o que eu não vou usar. Subiu. 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 Apaguei. Por isso que eu falo pra gravar sempre o tanto certinho, gente. Já. Mas é difícil quando a gente grava sozinho mesmo. Porque a gente tem que arrumar, né? Ir lá, desligar a câmera. Então, isso. Aí aqui eu fui lavar. Então eu vou aumentar mais um pouco também. Esse aqui vai ficar maiorzinho. Não vai ficar só um segundo, não. Mas eu vou cortar mesmo assim também aqui. Corto aqui e apago o que eu não quero. Mostrando o resultado. Hora do meu... Ah, esse daqui eu acho bem legal, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse é bom pra fazer ASMR, mas a gente vai usar a música. Coloquei. Vou passar pra frente. Apago aqui. Coloco a água. Peraí. Quando ela tiver caindo já. Coloco. Vou lá no que eu vou usar agora. Apago de trás. Clica. E vai pra outra parte que vai mexer. Mexeu. Vamos dar um zoom nisso aqui. Mexeu. Bebeu. Apaga. Passou a creme. Espalha. E é isso. Aí como vai colocar a música, pode silenciar. Som. Aqui, ó. Vamos pegar. Vou só pra dar um exemplo pra vocês. Porque essa música não tem copyright. Mas vamos escrever aqui, né? Vamos pegar um modelinho de texto bonitinho. Colher aqui. Colher aqui. Bom dia. Vamos escrever bom dia. Vamos pegar um brilhinho aqui. Aí isso aqui você vai ajustar, né? Porque a gente não vai deixar muito tempo aqui também. Vai ficar só esse prazo. Vou descer um pouco porque ficou bem no rumo da luz, ó. Ou seja, este primeiro clipezinho aqui, a gente pode deixar ele um pouquinho maior pra ficar mais escuro e a gente conseguir ficar melhor aqui o texto. Então vamos abrir pra cá aqui. Isso. Ficou bom. Eu vou colocar um texto com meu nome bem ali no final. Vamos ver aqui um efeito. Eu gosto dessa fonte básica. É isso. Vou colocar no final aqui. Vamos ver se a gente coloca alguma animação. Só assim mesmo. Então ficou desse jeito. Aí a gente carrega. Eu gosto de carregar no máximo. Pronto. Exportado. Agora vamos postar. Porque com aquele sonzinho lá, vou postar aqui no YouTube mesmo. Agora vamos aqui, ó. Vídeo de Reels. É... Vamos colocar aqui. Se eles vão ver o vídeo. Vamos subir o áudio porque vamos voltar. Deixa eu só apertar aqui pra tirar. Aí vamos ver aqui as que eu salvei. E a gente vai, coloca... É... Começando o dia. Sei lá, alguma coisa. E publica. É isso. Então é isso, gente. Como vocês viram, é muito simples, muito rápido. Esses mini vlogs, praticamente, só corte mesmo. Então as outras coisas é o que você quer acrescentar mesmo. Seja texto, seja efeito, seja filtro. Qualquer outra coisa, você faz aí de acordo com o seu gosto. De acordo com o que você prefere e quer mesmo. Então é isso. Se vocês tiverem gostado de vídeos assim, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer versões diferentes. Ou mini vlogs diferentes. Ou até reels de transformação. Com mais criativos. Deixa aqui que eu quero saber, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. E aí, estou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.